E aí, brothers! Uma das preocupações dele é que as pessoas o conheçam como um roncador, mas se essa fosse a maior preocupação, Rodrigo, não é não. Rodrigo 9. Ele também se emocionou bastante com o vídeo em que aparece com o Darlay, mas o mais surpreendente foi ele achar que Karol Peixinha é a favorita no jogo e Ariane é a mais fraca. Em um possível paredão, ele diz que quem poderia sair seria Ariane ou Alain. O que vocês acharam dessa participação? Comente!